O que? Teve dificuldade nesse procedimento. Agora imagina, vamos aumentar mais a dificuldade. Imagina no caso se eu tentasse fazer algum projeto com eles, só em software livre. Porque assim, para a gente que tem um certo conhecimento, quando você fala assim, o LibreOffice faz tudo que o MS Office faz, e algumas coisas melhores, outras similares. Só o fato do nome já é um nome que acaba assustando essa mudança. Até porque todo ser humano tem aquela dificuldade de querer sair da famosa zona de conforto. É, tanto que por isso, né, tem a própria Kenandical, você pode ver que recentemente tem várias críticas a respeito dela, no sentido, né, no sentido dela estar cada vez mais ocultando o nome Linux. Se for pensar em questão de marketing, é uma decisão acertada. Até, se a gente for repetir, por que será que não só o governo do Paraná, mas o governo de outros estados, que também ajudaram a desenvolver o Linux educacional, optaram por fazer o Linux educacional e não em ajudar algum outro projeto? Por qual contigo será isso? Que em vez de auxiliar um projeto já existente, como por exemplo, né, recentemente, a própria Kenandical faz o quê? Uma semana, retirou o apoio, né, o apoio dela, a variante cadeira, a variante do Cucutu. É, só, só a nível de informação, é, quantos funcionários da Kenandical trabalhava no projeto Cucutu, que era o famoso suporte que ela retirou? Era um só. Assim como o do Cucutu, do Nubutu, é um só que tem da Kenandical, que faz o canal direto, e do Cucutu ela retirou. Se a gente for pensar, aqui o Brasil, ele, apesar dos pesares, ainda é uma referência na questão do self-share livre. Primeiro ponto, por quê? O próprio governo federal apoia. E isso é dependente de partidos, assim. Porque mesmo quando estava ainda na era FHC, não tinha apoio explícito, mas ainda tinha aquele apoio tímido, mas ainda foi cortado, diferente de outros países. Então, se eu pensar, né, não seria a chance, por exemplo, do Brasil, né, é, assumir ou investir. É, se bem que o que eu pensar bem, né, não pegaria bem pra distribuição. Se eu penso assim, Cucutu, financiado pelo Congresso Nacional, já não ia pegar muito bem. Mas tem também muita questão daquela famosa vaidade. É, eu conheço muita gente da Federal do Paraná, até professores. E até questionam, olha, né, se a Federal do Paraná, né, é conhecida, até porque, quando você vai baixar alguma distribuição Linux, a maioria disso é onde? Ou é Unicamp, ou é a Federal do Paraná. Tem outros, mas não tem uma velocidade, acaba não sendo algo muito bem estruturado. É, entre a Unicamp e a Federal do Paraná, provavelmente, por causa da conectiva, a Federal do Paraná, não sei se, não diria se que ainda está na frente, mas, acaba tendo um certo, como posso dizer, acaba tendo um certo mérito ainda além. Só que tem, repetindo, o grande problema da vaidade, que é justamente o fato do que é, que em vez deles assumirem, pegaram uma variante, Ubuntu, ou Debian, ou manter a original, e contribuir para um projeto além, o caminho optado foi por quê? Não, vamos fazer a nossa, que é o quê? Troca o papel de parede, coloca um lugar lá do Ubuntu, Linux Educacional, e alguns repositórios. Tem um repositório Mac, que ele, quem aqui já acessou aquele site de domínio público? Então, tudo que tem um domínio público, tem um repositório do Mac para o Ubuntu. Se não me engano, é Debi, HTTP, dois pontos, barra, barra, Mac Educacional. Agora, sim, se a maioria das escolas públicas estão começando a adotar alguma versão do Linux, inclusive, até numa fala de corredor, eu conversando com alguém da organização, até comentou comigo que aqui em São Paulo tem uma ideia, um projeto de colocar o Linux nas escolas. Qual que é o principal motivo de colocar o Linux nas escolas públicas? é dinheiro. Aliás, não diria o maior motivo, diria o único motivo, até porque em lá onde que eu moro, na Universidade Estadual, estava aquela febre de Linux se formando embaixadores, tanto do Ubuntu como do Fedora, volta e meia acontecia aquelas brigas básicas de fanboys. Quando começou a crescer muito, do nada veio um representante da Microsoft com um lógico e bondade e fez o que? Duou dois laboratórios inteiros, um para o curso de informática, outro para ser dividido entre engenharia agrícola e engenharia civil. Computador super equipado com Windows, licença dada, isso por quê? Porque tinha um bom coração, aquela visão de empresário, bem-estar social. Só que assim, aqui para mostrar uma das dificuldades do Linux, no caso aqui o Ubuntu, é as ferramentas educacionais. se a gente for observar, para a educação primária, você encontra ferramentas maravilhosas. Para o ensino superior, você também encontra boas ferramentas, não no pacote educacional, e sim aqui nos repositórios de engenharia e ciência. A grande pergunta é, e para o ensino médio? O que você tem de aplicação livre, específica para o ensino médio? Vamos pensar lá por uns cinco minutos. uma das poucas coisas que você tem que ouvir que funciona para o ensino médio, seria a tabela periódica, tabela de conversões, nesse sentido. Fora isso, ainda falta muitas e muitas aplicações. Outra coisa também, para quem quer fazer o masoquismo como eu fiz de virar professor, é o que é ter em mente que o aluno do ensino médio, ele sempre quer algo diferente, e ao mesmo tempo ele quer manter tudo igual. Daí, aí tem uma dificuldade grande. Por algum motivo? Aquele aluno do primário para a escola, qualquer coisa que se empurra para ele, ele aceita. Deixe que seja colorido, está aceitando. Já o aluno do ensino superior ele quer o quê? Que é algo que, primeiro, seja útil para alguma coisa e, como já foi falado aqui, que foque no mercado de trabalho. Até porque, bem ou mal, o mercado de trabalho ainda é o grande referencial. Como eu falei aqui, quem aqui de vocês que estão estudando tem ideia de ser professor no curso técnico? Não, primeiro meu cedo, mas um parabéns. Só que assim, chance para a competição tem e tem muita. Ainda mais agora que os governos estão focando na formação de técnicos é a chance de pegar. Eu mesmo, a minha formação que eu fiz foi sociologia, ou seja, tudo a ver com a área assim. Só que na época do meu curso o procuro já era pouco. Hoje aumentou. Por qual motivo? Depois que o MEC ele colocou como obrigatória a sociologia em todos os anos do ensino médio, a coisa mudou de figura. O próximo curso que vocês podem ter certeza que vai se tornar obrigatório vai ser em a área de informática. Isso por qual razão? Que ele vai ser obrigatório no ensino público na educação básica. A primeira razão seria no caso a dependência cada vez maior que a gente tem não só do computador e sim dos famosos multimeios que daí entraria celulares, smartphone, GPS, por aí vai. Se bem que no caso do GPS ainda não dá para confiar muito nele. que eu mesmo vim procurar aqui e fiquei andando das oito da manhã até meio dia para achar. Mas, coisa básica tranquila. quem aqui de vocês já teve contato com o Linux no ensino médio? Foi por questão pessoal ou foi na própria escola onde você estudou? escola? Então, realmente aqui no Brasil teve mais ou menos entre entre 2002 2002 uma pedra por procura do Linux. Antes, isso no sentido da educação. Antes teve o que? Teve toda aquela pedra lá por 90, não me falo a memória, 96, 98, que foi o período que a consecutiva ainda estava. Ainda estava em alta, depois da Lagarinho, e agora até tem sempre aqueles boatos que a mandriva pode voltar para o Brasil. só que aquele boat Obrigado.